É galera, vou tocar aqui os acordes da música A Vida Que Segue Eu tirei o original do programa ensaio que eu vi com o Sérgio Meritinho Música muito bonita, no final eu não sei muito a letra Mas só pra gente sacar os acordes Que o meu amigo Bruno pediu aí, então vamos lá Como tantos outros tais Nem menos nem mais Duas crianças são iguais Em qualquer comunidade pobre Pra sobreviver É preciso sorte Muita sorte É preciso ter coragem Sobretudo muita fé em Deus Pra conseguir Eu vim de lá Sei como é Se ninguém der a mão A gente fica a pé Em um mundo que tudo é difícil demais O que a gente não faz Vai ficar por fazer E ficar por fazer É deixar o pior Acontecer Fazer o queixará É a vida que segue É tanta luz que nasce na escuridão Mas se eu conseguir você também Consegue 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 sim O impossível é possível Por que não? Por que não? Você pode nascer na ralé Simplesmente qualquer Mas não ser qualquer um Pelo mundo Sem ter direção Por que não? Você pode sim Por que não? Pode sim Apesar de ser Como tantos outros tais Nem menos nem mais Valeu, obrigado Obrigado